O julgamento iria acontecer esta tarde no plenário do TRE em São Paulo. O desembarcador Paulo Otávio Batista Pereira pediu vistas dos processos 179 e 180 que tratam sobre contratações irregulares e compra de votos em troca de doação de terrenos. Já o desembarcador Paulo Henrique Lucon pediu vista do processo 183 que trata de um suposto caixa 2 na campanha de 2008. Agora os desembarcadores terão de 7 a 15 dias para analisar os processos. Ainda não há data para um novo julgamento.